Bem, nesse vídeo aqui eu vou explicar como a gente exporta o desenho do F-Tool para o AutoCAD. E bem, o F-Tool ele exporta do jeito que está aqui na tela. Então se eu quiser exportar essa viga com a carga, é só eu deixar isso aqui e eu venho aqui na ferramenta de exportar. Se eu quiser exportar o diagrama de momento, eu posso ajustar a escala aqui do jeito que eu quiser. E vou lá na ferramenta de exportar e exporto assim, que ele vai exportar o diagrama de momento. Então vamos exportar aqui a carga mesmo. Você pode dar um exemplo, a gente vai aqui em cima, canto esquerdo e superior, File. A gente vai em Export Screen, que é exportar o que está na tela. E exporta nesse formato aqui, DXF. A gente já tinha salvado aqui antes. Aí eu vou salvar aqui com o formato, com o nome aqui, vou dar um nome qualquer. Tá, vídeo e teste. Salvar. Vou substituir só porque eu já tinha salvante para testar. Enfim, aí eu vou lá na área de trabalho. Está vendo? Aqui ele já abriu como AutoCAD. Mas geralmente ele vem sem nada, né? Porque aí eu tenho que ver aquele arquivo sem formato nenhum. Aí eu clico e escolho o AutoCAD como sendo o programa padrão para abrir o arquivo. Ou eu venho aqui no AutoCAD. Se eu não achar o AutoCAD lá na lista de programa, eu venho aqui no Abrir aqui no AutoCAD. Clico Abrir. E aqui no AutoCAD, está vendo? Ele tem DWG, DWS, não sei o que lá. E tem DXF, que é o arquivo que eu exportei. É só eu clicar aqui em cima, o vídeo teste, que é o arquivo, e abrir. Beleza? Aí ele abriu e não apareceu nada na tela, né? Porque ele está muito pequeno ou ele está fora aqui do coisa. É só clicar, só vim aqui no Zoom Extend, não. Vou clicar duas vezes com a bolinha do mouse, que ele enquadra na tela. E por que eu coloquei essa cota aqui? Porque ele está fora de escala. Se eu vim aqui e medir, né? De um lado ao outro aqui, não tem 4, está vendo? Está completamente fora de escala. Então, é bom sempre eu colocar a cota de uma distância qualquer do desenho. Por isso que eu coloquei essa cota aqui, né? De 4 metros. Para agora eu vim aqui na ferramenta do Scale e poder fazer a escala do desenho aqui para ficar do tamanho certo, beleza? Para não esquecer, né? Porque aqui, está vendo? Quando ele exporta, ele exporta sem os nós, né? Então, enfim. Quero dizer que é importante colocar uma cota qualquer como referência aqui para a gente vir nessa ferramenta. Que é o Scale, né? A gente seleciona. Ele pede para selecionar os objetos. Vamos selecionar tudo. A gente quer que tudo fique na escala. Dá um Enter. Ele pede o Base Point. Vamos clicar em qualquer coisa aqui. Aqui nesse Base Point. Aí ele aparece aqui embaixo como essa opção aqui embaixo referência, né? Se eu digitar o R, vai ser uma referência. Então, eu vou digitar R. Pronto. Aí ele vai me pedir qual que é a referência. Então, eu vou clicar daqui da ponta da setinha até a ponta da outra setinha. Cliquei. Agora sim ele vai estar na escala. Aí ele pede, olha lá. Especifique o novo comprimento. Eu vou digitar. Por causa de 4 metros. Se eu quiser que fique em centímetros, eu digito 400. Vai ficar 400 centímetros. Mas vou colocar em metro aqui no AutoCAD. Então, eu vou... Vou digitar aqui 4. Enter. Pronto. Agora, tá vendo? Tá pequenininho. Clique duas vezes com o mouse no Zoom Extend aqui. Agora, essa distância aqui tá 4 metros. Tá vendo? Tá 4 metros. Ou seja, se isso aqui tá 4 metros, todo o resto tá na proporção certa também. Beleza? Então, é assim que a gente exporta do F2 para o AutoCAD. É só a gente exportar no arquivo DXF. Abre no CAD aqui no DXF. Sempre lembrar de colocar essa referência aqui para a gente não se perder. E depois vem aqui nesse botão aqui do Scale. E vem no Scale com referência. A gente marca essa referência aqui de novo. Beleza? Então, eu espero ter ajudado. Isso aí é tudo que eu sei do F2. Então, esse é o fim das aulas de F2. Se alguém tem alguma dúvida em alguma outra coisa do F2, é só voltar na playlist. Que eu vou deixar o link na descrição. Ou volta nos vídeos aí mesmo. Se tiver nos vídeos aí de sugestão no canto direito aí. Enfim. Espero ter ajudado com essas aulas aí de F2. Programa muito bom para a gente fazer problema aí de interior das estruturas. Então, é isso aí. Valeu. Valeu.